Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Pra mim, isso que aconteceu hoje é que pra mim é o mais normal! Da forma que eu desfilei hoje, vai ser da forma que eu vou desfilar domingo, com a mesma garra, com o mesmo amor, com a mesma paixão! Porque eu desfilo há 18 anos no carnaval, há 13 eu estou na escola e há 5 eu sou a madrinha de bateria! Então pra mim, desfilar com eles, independente se está valendo ou não, pra mim vai ser sempre com essa mesma garra! E a escola como um todo, está preparada pra dar um show também na avenida, assim como tu fizeste hoje? Com certeza! A gente vem trabalhando todo esse tempo do carnaval que a gente tem antes, pra poder botar a escola bonita na avenida! A gente não vem com o intuito de somente ser campeão, porque pra nós, no nosso carnaval, o nosso enredo desse ano, é muito mais do que isso! Nós estamos lembrando de pessoas que já não estão mais entre nós, da história da nossa escola, de pessoas que nos ajudaram, dos principais enredos, da história realmente do Acadêmicos do Arroio! E pra nós, esse ano, o importante é fazer a comunidade lembrar disso, da nossa garra, do nosso esforço, porque não é de graça que a gente está aqui! Não foi uma pessoa que chegou e disse hoje, eu vou montar uma escola de samba e vai ser Acadêmicos do Arroio! Não! Foi com muita garra, muita luta, muito esforço, muito suor, muito choro! E hoje a gente está aí completando 15 anos de carnaval, com muito orgulho e eu estou muito feliz de fazer parte dessa história! Parabéns e bom carnaval! Muito obrigado! Obrigado!